Vamos à atualização das notícias com o intuito de levar toda a sua solidariedade e encorajamento aos doentes oncológicos em tratamento e partilhar momentos de alguma alegria com as crianças internadas e em atendimento na banca de urgência da pediatria. O presidente da República, José Maria Neves, realizou na manhã de hoje uma visita ao Hospital Central da Praia. O chefe de Estado afirmou no âmbito da sua visita que as condições de internamento dos doentes no Hospital Universitário Abustinho Neto são razoáveis e que o país tem feito um esforço grande para melhorar nos diferentes domínios. Enquadrado nesta quadra festiva de Natal e fim do ano, em que muitos se veem condicionados e em situação de vulnerabilidade por motivos de doença e outras enfermidades, o presidente da República foi demonstrar a sua amizade e fraternidade aos doentes do Hospital Universitário Abustinho Neto. Este é um momento de união, de amizade, de fraternidade e é de muito amor, é isso que devemos destacar no Natal e viemos aqui para prestar esta solidariedade com as pessoas que estão internadas, particularmente crianças, mas também estivemos com os doentes oncológicos e que neste momento a doença pesa mais e precisam dessa presença mesmo. Questionado sobre as condições do internamento dos doentes, o chefe de Estado afirmou que as condições que viram são razoáveis e que o país tem feito um esforço grande para melhorar nos diferentes domínios. Vejam que hoje já temos mais especialidades médicas aqui no país, já se faz a hemodiálise no país, já se faz um esforço para o tratamento oncológico, quimioterapia, é claro que ainda estão a ser criadas as condições para a radioterapia. Já temos uma unidade de cuidados intensivos aqui no Hospital Agostinho Neto e também outras especialidades médicas estão a ser desenvolvidas, a ortopedia, a oftalmologia, a odontologia, etc. Reforçou que se está a fazer um grande esforço de investimento exemplificando a maternidade existente no local, bem como a primeira pedra lançada pelo governo para a construção da nova maternidade no Mindelo. Entretanto, sublinhou que tem que continuar a trabalhar para melhorar a qualidade dos serviços que são prestados.